E agora vocês vão ver um setor aqui do Memorial que até hoje ninguém teve, é exclusivo, só nós, só o armazém do Porto está tendo essa exclusividade. Vamos ver? Penetraremos agora num lugar... E hoje finalmente vamos subir na torre do relógio. Nosso repórter não está aqui hoje, mas o Zé Marcelo vai nos acompanhar. E aí, cara? Tudo bem? Liberado hoje pra gente? Liberado. Então vamos lá. Vamos lá. Pô, e seja o que Deus quiser, né? Nunca ninguém subiu, né? Vamos lá. Vocês são a primeira equipe a subir aqui no... Primeira equipe a subir. Exclusividade para o armazém. Exclusividade para o armazém. Pô, que honra. Eu vou subir na frente pra ele agir o plano do processo. Não, o cara vai testando ali a escada, né? Pra ver se aguenta. Se me aguenta, eu te aguento. Bárbaridade, eu vou subir com a câmera ligada. Até aí tranquilo? Tranquilo. Então lá, vou eu. Bom, estamos subindo. E... Ah, que loucura, cara. Bom, então aqui tá o maquinário do relógio, né, cara? Sim. E tu pode ver que esse maquinário, ele controla os quatro relógios. São quatro vistas. Esse aqui é o lado do Marques. Lado do Marques. Lado da Praça Alfântica. Lado do Centro de Arca Cultural. Santander. E o lado que dá pra Uaíba. Uaíba. Infelizmente o relógio tá parado há um ano, né? Ele tá parado há um ano, mais ou menos, por má tensão. Porque as peças não existem mais e não tem reposição. Nós estamos no aguardo da pessoa que cuida dele pra ele voltar a funcionar. E ele tá aqui desde construíram o prédio, né? Desde 1914, no projeto original. Vou mostrar em detalhes que isso aqui é uma coisa que nem todo mundo pode ver ao vivo. É uma coisa. Bom, Zé, aqui no canto a gente achou umas garrafas super antigas, né? E a gente vai ter que mostrar isso aqui, porque... Isso aqui é um óleo que eles usavam pra manutenção do relógio. E pelo que eu acho, é usado ainda. É usado ainda, né? Pô, essas garrafas estão aqui há muito tempo. Essa aqui, por exemplo, é da farmácia Velgo. A farmácia Velgo funcionava na rua Doutor Flores 234. Pô, vai saber em que década era isso. Bom, Zé, a surpresa não para por aí, né? Parece que a gente vai subir ainda mais. Vamos subir mais um piso. O que é que tem lá em cima? É a cúpula final da torre. Olha o tamanho da escada do armazém e vai subir mais um pouco. Lá voeu, sem olhar pra baixo. Lá voeu, sem olhar pra baixo. Vamos ver o que é que nos espera lá em cima. Primeira vez que uma emissora de televisão, um programa de televisão. Vem até aqui. Finalmente chegamos e está ao topo. Tô aí que está assistindo o armazém agora. Olha o presentão que a gente está te dando. Pois é, essa visão aqui do terraço do Marques é exclusiva nossa. É uma visão privilegiada. Poucos têm. Exatamente. E poucos subiram aqui em cima também. Aqui nessa altura, né? Nessa altura, né? Só quem fazia a manutenção mesmo do relógio, né? E os caras construíram o prédio. Isso é século passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.